De presente, uma tatuagem no valor de 700 reais. Vala meu Deus, é tatuagem que não acaba mais. Pra participar, é só acessar a foto oficial do programa lá no Instagram, arroba jovempanjoampessoa e seguir as instruções. A foto oficial é essa aí que tá aparecendo na sua tela. Vai lá e participa. Você pode participar até o dia 16. Então, se você tem o sonho de fazer uma tatuagem, corre lá no Instagram da jovempanjoampessoa. Você tem, Rafa? Você sonha?